Olá, bem-vindos a mais um Castles. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai continuar o tema que a gente começou nas últimas semanas, que a gente tem falado de regulação de cripto, de stablecoin, passando aí o giro pelos países, já que todo mundo resolveu falar sobre isso. Semana passada a gente falou de Austrália. Essa semana a gente vai falar de alguns países asiáticos para poder fazer um giro por lá, até porque tem muita coisa acontecendo. Então, muitas novidades. A gente pegou aqui para falar, dada a relevância das economias no mercado digital, falar um pouco da China, da Índia, do Japão e de Singapura, que tem novidades interessantes sobre regulação de cripto. E abordagens diferentes também. Então vai ser bom ter esse contraditório aí. E aí, passando por cada um deles, vamos começar pelo que tem chamado mais atenção, tanto pelo tamanho do mercado quanto pelo tipo de reação, que é a China. Recentemente o país teve o que eles chamaram na mídia de um tech crackdown. E no caso, acho que vale começar explicando o que foi isso, como se relaciona com o mercado de cripto, se é um aperto do regulador muito forte. Qual é o cenário aí na China que chama muito a atenção? A China está brigando contra Bitcoin já tem bastante tempo. Isso não é uma particular novidade. Aliás, ela tem aberto uma briga mais ampla contra as fintechs, de uma forma mais desenvolvida. Porque lá tem as big techs, até a gente já chegou a falar sobre isso aqui, não pode, algumas vezes. Isso vem desde 2013, na verdade. Teve um momento meio bittersweet, quando você tem uma situação onde você tem o Bitcoin reconhecido como propriedade virtual, mas ao mesmo tempo você tem uma proibição para ele ser utilizado como meio de transação. Então, essa guerra contra os ativos, os criptoativos, ela vem aumentando ao longo dos anos. Então, em 2017, já teve aí um movimento de proibir as ICOs, então as ofertas iniciais de moedas. E aí, isso teve até um impacto no mercado na época, porque o valor do Bitcoin oscilou naquele determinado momento. Mais para frente, você teve a proibição de mineração em províncias chinesas. Em algumas províncias, no caso de Sichuan, por exemplo, você tinha um percentual muito grande da capacidade de mineração. Aí eu vi até dados conflitantes com relação a isso. Eu vi que essas províncias representavam de 65% a 80% do total que é minerado no mundo. E aí, no final das contas, você começa a ver mais para 2020, mais um ciclo, e aí já abordando especificamente fintechs, plataformas financeiras. E você começa também a impor mais regulações e mais travas para moedas criptográficas, para gestão de ativos de uma maneira geral, envolvendo até plataformas de empréstimo peer-to-peer. E uma coisa que a gente discutiu aqui no POD também, ia acontecer o IPO do Ant Group, que é o proprietário do Alipay, um dos principais fintechs, melhor dizendo, chinesas. E eles cancelaram esse IPO. Isso teve um baita impacto. Isso foi seguido de uma série de regulações para você tentar trazer o volume de dinheiro que está sendo comercializado no ambiente virtual para começar a tocar também os bancos chineses, para você ter aí um controle monetário do que está acontecendo. Então, assim, visões bem distintas. Tem gente que acha que, na verdade, esses movimentos chineses, eles são alguns passos para trás para você poder, quem sabe, trazer mais estabilidade para a rede de mineração, porque ele está induzindo uma desconcentração da mineração. Então, isso vai trazer mais estabilidade para o Bitcoin ao longo tempo. Mas o que você vê, na verdade, é o governo cada vez mais proibindo. Então, no final das contas, até a ideia de você ter negociação especulativa de criptoativos está na mira do governo chinês e você vê essa situação cada vez mais restrita lá. Acho que a China está pensando em formas diferentes de tentar restringir a utilização do Bitcoin. Ele não proíbe que as pessoas tenham criptoativos, mas ele está começando a restringir todo o ciclo de contato com a economia real. Não vejo essa tendência passando. Pelo menos o que a gente tem pesquisado, tem indicado o governo chinês bem contra. E engraçado que lá, na verdade, não necessariamente é a origem, mas o lugar onde mais se desenvolveu, tanto a parte de mineração como também o próprio mercado de criptoativos. E talvez seja até proporcional ao que você vê de reação governamental regulatória para você tentar coibir. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.